Olá pessoal, sou o Thiago Puccini, DrApple.com.br e nesse vídeo eu vou falar a respeito da barra de ferramentas. A barra de ferramentas é a parte de cima das nossas janelas, tanto de programas quanto do próprio Finder, onde ele compõe ali os botõezinhos para a gente fechar, minimizar e maximizar a janela, o título da janela que mostra onde nós estamos, as setinhas para avançar e para retroceder como se fosse num navegador e também os botões das ferramentas, então fica tudo numa mesma linha, antigamente eram linhas separadas para cada coisa, acabava ocupando mais espaço à toa, né? Bom, o que a gente pode fazer? Primeiro, aqui quando a gente para o mouse em cima de documentos, ele me mostra o desenho da pasta e eu posso clicar segurando o command, por exemplo, que ele me mostra o caminho que eu usei para poder chegar até essa pastinha. É a mesma coisa da barra de caminho que eu tenho aqui embaixo, tá? Então, clicando em cima do título da janela, segurando o command, ele mostra o caminho. Bom, aqui também a gente tem vários botõezinhos, né? Quem fizer o curso lá do sistema operacional, inclusive o curso do macOS Sonoma já saiu, confere lá no site. Eu posso vir com o mouse numa área onde não tem ícones, clicar com o botão secundário em cima, eu tenho a opção de ícones e texto, somente ícones ou somente texto. Para quem está começando, talvez ícones e texto sejam uma boa, porque daí ele coloca uma legenda embaixo dos desenhozinhos para você poder decorar para que serve cada um desses desenhozinhos, tá? Você pode deixar somente texto também, se você preferir, mais minimalista. Eu prefiro somente ícones que fica mais fácil de enxergar, tá? Bom, clicando com o botão secundário numa área onde não tem nada, a gente vai no personalizar a barra de ferramentas e aí a gente tem a opção primeiro de remodelar, reorganizar esses ícones que estão aqui. Perceba que eles ficam todos tremendo aqui, igual no iPhone, igual no iPad, né? Então a gente pode, por exemplo, ah, eu quero que o buscar fique na esquerda. Então eu clico, seguro na lupinha e arrasto ele para o lado que eu quero. Pronto, ele vai ser posicionado à direita. Eu quero que a organização fique lá na direita. Então eu pego esse conjunto todo e arrasto para a direita. E eu posso colocar outras coisas, por exemplo, um botão de apagar. Tem gente que acha ruim ter que arrastar para a lixeira ou apertar command, delete. Então você pode pegar um ícone daqui e colocar o ícone de apagar ali dentro da sua barra de ferramentas. Tem a visualização rápida, tem o ejetar um pendrive ou um CD remoto que você tem ou de um leitor externo, etc. Você pode fazer a programação do jeito que você quiser. Inclusive colocar espaço, né? Você está desperdiçando seu iPhone, iPad, Mac? Ganhe tempo e produtividade com nossos cursos. Você vai aproveitar melhor seu Apple. Matricule-se em doctorapple.com.br Posso pegar um espaço, por exemplo, um espaço flexível para colocar uma separação aqui, os ícones não ficarem tão juntinhos, como tem aqui. Então eu posso pegar esse espaço aqui e colocar do lado da lixeirinha, por exemplo, para ficar um pouquinho espaçado e ficar mais fácil. Perceba que quando a gente vai inserindo muitas informações, a Apple vai diminuindo aqui os ícones. Então aquele ícone, por exemplo, de organização, que estava tudo solto, que eram quatro ícones separados, ela já encapsulou num botãozinho. Então se você aumentar o tamanho dessa janela, se sobrar mais espaço aqui, ele vai automaticamente expandir, vai mostrar os quatro botões aqui para a gente, senão ele vai contrair e vai deixar dentro de um menuzinho suspenso. É uma coisa que a Apple faz para não deixar aquela tela de cockpit de avião, um monte de botão assim, você não sabe para onde você vai. Então se eu clicar no OK aqui, por exemplo, vai ficar desse jeito, os botõezinhos vão funcionar, e se eu aumentar o meu tamanho da janela, ele vai expandir automaticamente para mostrar o que cabe dentro da minha janelinha. Bom, então o que mais que eu consigo fazer aqui? Eu só consigo trabalhar com ferramentas? Não. Dá para você clicar com o botão direito, personalizar a barra de ferramentas, e enquanto ele estiver nesse modo de personalização de barra de ferramentas, olha o que eu vou fazer. Eu vou lá no menu arquivo, vou numa nova janela do Finder, pronto. Essa janela aqui é uma janela normal, ela não está tremendo, não está personalizando a barra de ferramentas. Vamos supor que eu tenho uma pasta que eu use para caramba, a pasta contratos. Então eu pego a pasta contratos e eu posso colocar essa pasta contratos na minha barra de ferramentas. Na hora que eu faço isso, olha o que acontece, ela já aparece direto aqui. Então se eu estiver num outro caminho, se eu estiver lá na pasta imagens, por exemplo, na hora que eu clico aqui, ele já entra direto na minha pasta de contratos. Deixa eu mudar a visualização aqui que fica mais fácil, pronto. Então lá, na minha pasta de contratos, eu tenho esses três documentos. Então eu posso colocar atalho de pastas aqui, e obviamente não é legal você encher aqui de pasta, né? Usa a barra lateral aqui, os favoritos, para você colocar mais pastas, mas aqui é um caminho rápido para você poder fazer isso. Inclusive você pode pegar um arquivo qualquer, deixa eu pegar um arquivo aqui, sei lá, esse macOS doc. Eu posso pegar esse arquivo que está numa outra pasta e soltar aqui em cima. Na hora que eu solto aqui em cima, ele coloca dentro da pasta contratos. Olha lá, o macOS doc agora está aqui dentro da pasta contratos. Então eu posso utilizar esse ícone não só para acessar a pasta, mas também um drag and drop, né? Para poder arrastar e soltar arquivos aqui dentro. É uma maneira de você colocar um atalho. A gente pode colocar um atalho também de algum arquivo, né? Então, por exemplo, o contrato PDF. Vamos supor que esse contrato eu uso para caramba. Eu pego esse contrato e eu jogo aqui, ó. Por que eu estou fazendo isso? Porque na janela de trás, é a janela que está editando a barra de ferramentas, né? Que está customizando. E nessa daqui eu já aproveito já para mostrar como é que funciona. Então na hora que eu clico aqui, ele me abre exatamente o documento aqui que eu estava trabalhando, tá? Então a barra de ferramentas, ela dá para funcionar não só como ferramentas, mas também como atalho, tá bom? Bom, ah, Tiago, fiz uma confusão danada, já me... putz, mexi demais aqui. Como é que eu faço para desfazer tudo isso que eu fiz? Não tem problema, você pode pegar essa barra aqui embaixo, que é a barra padrão, olha lá. Arraste o conjunto padrão para a barra de ferramentas. Então eu pego esse conjunto inteiro e solto em cima da barra. E ele volta exatamente como era por padrão. Beleza, pessoal? Espero que essa dica tenha te ajudado. precisando de aulas ou suporte técnico, acesse doctorapple.com.br. Conheça os cursos completos para vocês se matricularem, os cursos já gravados, para vocês aprenderem no seu ritmo. E precisando de alguma necessidade técnica, de alguma aula VIP, eu estou à disposição, é só entrar em contato que a gente agenda um horário. Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.